FALA FAMÍLIA Hoje vocês vão saber as 5 votos indestrutíveis E prontas para o apocalipse zumbi FALA FAMÍLIA Essa introdução é uma homenagem singela Ao meu querido amigo Yuri Com Y no final do Plá do canal Soltaço É o cara mais louco do mundo, ele é louco Por favor Yuri, não me processe, não brigue comigo Não fique chateadinho porque eu copiei seu conteúdo Por favor, agora é mania dos youtubers ficarem chateadinhos Porque copiam o conteúdo dos outros, né? Fica não, chateia não, tá? E aí família? Vamos lá? 5 motos indestrutíveis e prontas para o apocalipse zumbi Lá na ponta Em quinto lugar Elas Da mesma família A família bandite Família Suzuki bandite Todas Todas Sem exceção Todas as bandites Desde lá dos anos 90 Até as últimas fabricadas Esse projeto é um projeto de tanque de guerra, galera Motor altamente robusto Bloco grande Bloco grande Muito... Precisa de muito óleo Então ele é bem refrigerado A moto, claro, a moto esquenta Mas é um projeto Inicialmente arrefecido a ar Então é um motor muito bem produzido Então é um motor muito bem produzido, muito bem feito Muito bem projetado Então ele precisa de muito óleo O óleo circula nele e ele é muito bem refrigerado Tanto que as primeiras bandites Até pouco tempo Até poucos anos atrás Essas bandites elas eram refrigeradas a ar Tanto que a bandidona A célebre bandidona que agora é do André A que foi daqui do canal Ela é uma moto refrigerada a ar Óleo ar É uma moto muito torcuda As bandites todas são muito torcudas São motos extremamente robustas Não quebram Olha, galera Eu já tive... Tenho outra bandite, né? Já tive a 1200 E garanto a vocês Nunca fiquei na mão com essa moto Nunca Teve um período que ela teve um problema elétrico Uma pane elétrica E mesmo assim É... Antes de chegar lá no mecânico Ela foi Chegou no mecânico Também quando resolveu Não teve mais problema nenhum Nunca... Olha, galera Nunca parou Essa moto nunca parou Nunca me deixou no trânsito Simplesmente A bandite A família bandite É... Fica aqui Na minha opinião Em quinto lugar Como uma das motos mais indestrutíveis Claro A moto é um conjunto de motos De quatro cilindros É... É tetracilíndrica Então é uma moto Não tão barata Mas é uma moto Para quem tem, sabe É uma moto pesada também É uma moto muito cansativa Para o meio urbano É uma moto mais Para você rodar em rodovias, né? Para você ter aí Uma viagem confortável Além de ser uma moto muito confortável E o bom do torque É que se você roda na cidade Você não precisa ficar passando tanta marcha Porque ela tem muito torque Então em quinto lugar Família bandite Pode ser 1200 A650 1250 Família bandite E a bandite 600 Que foi lá atrás Uma das primeiras Em quarto lugar Essa Está no coração De muitos brasileiros E ainda funciona Está em operação Em muitos lugares Em muitas cidades E na realidade São duas motos Com o mesmo projeto E que ficam Em quarta colocação Na minha opinião São as duas motos Claro que elas Têm ciclísticas diferentes Propostas diferentes Mas a mecânica É a mesma Então eu coloco As duas Na quarta posição CBX 250 Twister Honda E XR 250 Tornado Essas duas motos Eu já tive a CBX Twister A CBX 250 Twister 2006 Eu tive um ano 2006 Simplesmente Foi uma moto Que Nunca Quebrou Comigo Eu só trocava óleo Só fiz trocar óleo E trocar relação Acabou E botar gasolina Nunca me deu dor de cabeça Nunca me deu Nenhum tipo de problema Não precisei nem limpar Carburação E ainda fazia 25 km por litro Na época E olha que tem muito tempo Isso viu A moto é excelente Uma moto com custo-benefício Até hoje galera Até Hoje Muita gente me pergunta E aí Tio Chico Vale a pena pegar Tornado Vale a pena pegar Twister Vale Vale a pena Se a moto tiver Em excelente estado De conservação Vale muito a pena Tá Claro que ela não vai ter A mesma performance De uma moto injetada Porque Elas Ambas né Tanto a XR 250 Quanto a A Twista A Tornado Tanto quanto a Twista Elas são carburadas Então são motos Que vão consumir mais Elas não tem Pros tempos atuais Elas não tem a mesma eficiência De consumo de combustível Mas galera Moto guerreira Tem muita gente ainda Que trabalha como Motoboy Motofretista Muita gente aí No Brasilzão Trabalhando com CB Twister E Tornado Muita gente aí Que mora na roça Que mora Na zona rural Ou que mora No interior Com Terreno acidentado Terreno de Paralelo epípedo Ou os trilheiros Os ofiseiros Aí usando Tornado aí Pra subir Parede Então são duas motos Excelentes Claro que tem aquele Barulho terrível Da Da tração Da corrente de tração Terrível Bizarro Se você morar No vigésimo andar De um prédio Você já Identifica uma Twister Já dá pra saber Que é uma Twister Passando Mas isso Não importa Essas duas motocicletas Elas são Indestrutíveis Não dão problema Tá Em terceiro lugar Essa moto Sobe parede Essa moto Fez história É uma moto Icônica E eu posso Falar até De toda a família Mas eu vou Falar só de uma Mas dá pra gente Botar a família Inteira no bolo Que é a família XT Mas em específico A XT600E Essa moto Galera Nos anos 90 Foi o sonho De consumo De praticamente Todo motociclista A XT600 E Posso dizer Toda a família XT É composta Por motos Extremamente Bem produzidas Bem Projetadas Motos Que são feitas Para durar Muito difícil Você Ler Ou ouvir O relato De um Produtor De um Proprietário De uma XT Dizendo que a moto Não presta É muito difícil Porque todo mundo Que teve essa moto Que fez viagens Ou Pelo Brasil inteiro Viagens intercontinentais Ou viagens Médias E longas Quem teve essa moto Sabe da qualidade Sabe que essa moto É indestrutível É uma moto De mecânica Muito fácil Dá pra você Desmontar a moto toda E fazer A manutenção dela Onde você precisar Onde quer que você esteja Muitas pessoas Que viajaram aí Pra Países Que Ficam em Que tem Problema de altitude Né E que aí A moto Começa a ter problema Na carburante A ação Principalmente Pela Baixa Oxigenação E a mistura Fica complicada Essas pessoas Conseguiram resolver O problema Rapidamente Pelo fato De você Simplesmente Girar alguns Parafusos Retirar O filtro De ar E tá lindo Lavou Tá novo A moto Volta a funcionar E a XT600 Assim como Assim como As suas Irmãs Mais velhas Ou As irmãs Mais novas A irmã Mais nova Que é a Meota A 660 E a Z A XT660Z São motos Extremamente Bem produzidas Tá claro Que a A 660Z Ela tem um problema Um pequeno problema Aí na 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 parte de Admissão De ar Ela tem um problema Sério Que acaba entrando Aí Detritos E Fuligem E problemas Que pode riscar A camisa E aí Foi um problema De projeto Especificamente Dessa motocicleta Tá Da Z A Meota Z 660Z Mas mesmo assim É uma moto Icônica Mas eu Em específico Eu Eu tô falando Da A 600 Porque Faz Fez parte Da minha adolescência Fez parte Da Da minha juventude Eu queria ter essa moto Eu sonhava Em ter essa moto É uma moto De Beleza Até hoje É uma moto Muito bela Muito bonita Apesar de ter um farol Péssimo Mas é uma moto Que você Se você pesquisar No Google É uma moto Que fez história Muitos motociclistas Viajaram o mundo inteiro Com essa moto E ainda viajam E é uma moto Que até hoje Vale a pena comprar É uma moto Que até hoje Vale a pena ter É uma moto Que hoje Você tem um custo Benefício Excelente E eu recomendo Quem achar Aí uma XT600 E 2004 Até 2005 De 2000 Até 2005 Na realidade De 2005 Até 2004 Que foi o último ano De fabricação E se tiver em excelente estado Se joga É uma moto relíquia É uma moto maravilhosa E você tem aí Muitos acessórios Para você levar ferro Para passear Dá para você ainda Viajar muito Com essa moto Vibra para caramba É uma batedeirinha Mas É uma moto Icônica E quem tem aí Simplesmente Simplesmente a moto É uma moto mais vendida Do Brasil Do Brasil Do Brasil Do Brasil também Mas Em específico É a Honda CG 125 Varetada Galera É a varetada Honda CG 125 Varetada Por que Que eu estou falando Da varetada Galera Essa moto Ela Iniciou a produção Em 1976 E O intuito O conceito Dessa moto É exatamente Deslocamento Urbano É uma moto Simples De manutenção Simples Ágil Leve Econômica E uma moto Para as pessoas Para as pessoas comuns Para as pessoas Se deslocarem Na cidade Essa moto Acabou se tornando O veículo Mais vendido O veículo Eu não estou falando De moto Somente não O veículo Mais vendido No Brasil E ela Faz parte De toda a história Do Brasil Do desenvolvimento Econômico No país Do nascimento Dos motofretistas Dos mototaxistas Então Essa moto Ela faz parte De uma história Econômica De todo um país E por que A varetada Porque Essa moto Com acionamento De válvulas No bloco Através de varetas Ela Acaba tendo Mais torque E acaba sendo Uma moto Muito mais robusta Que era Inicialmente A proposta Da CG Uma moto De deslocamento Não de performance Que não tivesse Tanta velocidade final Mas que tivesse Robustez No seu projeto E durabilidade E você Você pode Perguntar Qualquer Proprietário De uma CG Titan De uma Honda CG 125 Varetada Ou Das últimas Motos Das últimas CGs Que tem Os últimos Modelos Varetados A moto Tá lá Tá funcionando Tá operando É uma moto Muito dificilmente Ela dava problemas Claro E aí eu tô falando Do motor OHV Tá Com A introdução Do motor OHC Que é com comando Corrente de comando No cabeçote Pra acionamento Das válvulas A CG Ela acabou Se tornando Uma moto Mais Econômica Tendo aí Um equilíbrio Maior De torque Com velocidade Com cavalaria Isso claro É uma evolução E aí você tem Vários quesitos Quesitos de emissão De poluentes Tem várias coisas E naturalmente É a evolução Tá Lembrando que O acionamento De válvulas No bloco Através de válvulas De varetas Desculpa É utilizado Em algumas motos Da Harley Davidson Tá Só pra gente Lembrar esse detalhe E as motos Harley Davidson São extremamente Robustas Então Fica aqui A minha lembrança Da Honda CG G125 Varetada Essa moto É simplesmente Indestrutível Em segundo lugar É uma moto Que Dá pouca manutenção É econômica Econômica Na sua manutenção E uma moto Feita Pra uso Urbano E fez E cabe A homenagem Porque fez parte De toda A história Do motociclismo Aqui no Brasil Desde 1976 Mas galera Em primeiríssimo lugar Claro que fiquei Em dúvida Se eu colocaria A CG A Honda CG Em primeiro lugar Ou essa Que eu vou falar agora E realmente Eu fiquei em dúvida Porque A Honda CG 125 Varetada É uma moto Icônica É uma moto clássica E que todo Motociclista Até mesmo O profissional De duas rodas O cara que trabalha Em duas rodas Ele sabe que O motor Varetada Ele dura mais E eu fiquei Com muita dúvida Mas Diante de tantos fatos De tanta De tantas vitórias De tantas vendas De tantas De tantas formas De se utilizar Essa moto E de tanto sucesso Eu não podia deixar De colocar essa moto Lá no topo E eu sempre falei Isso aqui no canal A moto Mais indestrutível Do planeta Terra Chama-se Honda Pop 100 Ronda Pop 100 Um beijo Meu querido Fernando Pinheiro E tá aqui Vocês querem ver Eu consegui colocar Pane seca Numa Pop 100 É isso aí A Pop 100 É, né Pina, um bombom Então Essa moto Atingiu a marca De mais de Um milhão De vendas Mais de Um milhão De motos Vendidas E ela só começou A venda Em 2006 As vendas Dessa moto Começaram Em 2006 Ou seja A moto tem 13 anos de vida Quase 13 anos de vida A moto que tem Um projeto aí Muito Um conceito De projeto E a história Muito engraçada Que era Que era uma moto Utilizada Dentro da Fábrica Da Honda Simplesmente Para deslocamento E para transporte De material Transporte De pessoas Foi uma moto Concebida Somente para uso Dentro da fábrica Só que os caras Viram que a moto Era tão robusta Tão legal Tão econômica E tão barata De se produzir Que falaram Pô Cara Essa moto é boa Vamos produzir Esse troço aí Vamos vender Como moto mais barata Do Brasil E não é que deu certo A Honda lançou Essa moto Em 2006 Como moto E ela foi realmente Na sua época Em 2006 A moto mais barata Do Brasil Eu acho que ela Era vendida A 3 mil reais Na época Era muito barato Então todas as pessoas Que não tinham condição De ter uma moto Elas poderiam ter sim Porque eu lembro Você entrava com Acho que era 50 reais Você dava uma entrada De 50 reais Galera E você financiava Uma Pop 100 Era um negócio de louco Então Várias pessoas Que não tinham veículo Não podiam se deslocar Para o trabalho Não podiam ter um veículo Para poder Se divertir Elas começaram A ter essa possibilidade Através da Pop 100 Porque as cinquentinhas Não eram tão populares Assim na época E era uma moto Já com 96 centímetros Cúbicos Cilindrada Uma moto De quase 100 cilindradas Com o seu câmbio sequencial É uma moto Que pesa Menos de 100 quilos Com 4 litros De capacidade De tanque Uma moto incrível Pessoal E hoje Aqui no Nordeste É a chamada Jaguinha Porque ela substituiu Absolutamente Os jaguinhos Os jumentos Aqui no Nordeste Todo mundo No interior Tem Pop 100 Agora com a nova versão Pop 110i Que é a evolução Da Pop 100 Essa moto Continua sendo A favorita Das pessoas Que querem Uma moto Prática Econômica Uma moto Que faz 45 km Por litro No mínimo Moto prática Econômica De manutenção Eu acho que não existe Manutenção Para essa moto Ela é a típica moto Que você pode jogar Na ribanceira Desce Porque tem esse detalhe Que muitos inscritos Falam, poxa, por que você não tacou fogo Antes e jogou na ribanceira Ah, porque eu sou um cara Que eu gosto das coisas mais difíceis Então eu taco na ribanceira Desço Só porque eu sou Meio sádico Taco fogo nela Depois eu jogo um pouquinho de terra Chacoalho ela E sai rodando A Pop 100 é isso aí, galera É uma moto que você pode Tacar na ribanceira Jogar, tacar fogo E sair rodando com ela Mas eu quero saber de vocês Por favor, meus inscritos Eu sei que muita gente Vai me xingar Muita gente vai dizer Que eu sou loucão Muita gente vai continuar Dizendo que eu sou isso Que eu sou aquilo Mas eu não me importo E em breve Vocês verão A série O novo quadro Aqui desse canal Motos para comprar pão E claro Nós teremos sim Em breve Eu comprando pão De Rayabusa Hashtag Rayapão Mas eu quero saber de vocês Coloquem aqui Quais As motos Mais indestrutíveis Para vocês Coloca a lista aqui De 5 motos Indestrutíveis Quero ver Quero ver a opinião de vocês Quero saber se vocês concordam comigo E claro Eu já vi Eu me basei também Muito na opinião de vocês Tem gente que colocou Shadow 600 Colocou Dragstar Teve gente que colocou Também a Tornado Vai ter gente que vai colocar BMW Vai ter gente que vai colocar Harley Davidson Eu quero saber a opinião de vocês É legal para a gente Poder trocar essa experiência Então coloca aqui As 5 motos Indestrutíveis Para você Você Coloca aí Fiquei curioso Quero saber Essas são as minhas motos Indestrutíveis Na minha opinião E são motos Prontas para o Apocalipse Zumbi Então se hoje A gente tiver um Apocalipse Zumbi Essas motos Além de serem muito duráveis Elas serão econômicas Com exceção das Bandits E da XT600 Mas coloca aí Dá até para colocar Uma .50 Aí no guidão E a gente rodar de boa Um beijo para vocês E até amanhã Beijão Sou fácil E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.